O meu objetivo principal dentro do curso de empreendedorismo biotech é aprender o máximo possível, tirar as máximas informações possíveis dos consultores e perceber um bocadinho melhor como é que é possível usar as tecnologias desenvolvidas dentro do âmbito da investigação e levá-las para o âmbito empresarial. Legenda Adriana Zanotto